Tarde Legal com Marco Silva Abre o espaço que eu quero dançar Porque a farra é hoje Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, é hoje, é hoje É hoje Hoje, eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje, eu sei que você gosta Então vem cá e encosta E assim você me deixa O que faz? Assim De um jeito tão saudoso Quero mais, sem fim Eu falo, cara, eu venho E hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim Hoje você não me escapa Hoje vem cá, nossa festa Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não me escapa Hoje vem cá, nossa festa Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje, eu tenho uma proposta A gente se embola e perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta E assim você me deixa O que faz? Assim Concepção, hoje quero mais, sem fim Não fala, vem Que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim Hoje você não me escapa Hoje vem cá, nossa fé Hoje porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não me escapa Hoje vem cá, nossa festa Hoje porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso, meu filho Segura que a pressão é grande Fica pra mim, gostei Hoje você não escapa, hoje vem com a nossa pressão Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, e vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem com a nossa pressão Hoje porque eu quero te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso É hoje, é hoje, é hoje Hoje, é hoje, é hoje Sucesso! Marcos Silva!